E aí galera, saudações, como vocês estão? Bom, vamos falar então sobre as coisas que aconteceram nessa última semana aí. Ah, é, não temos... Tamo sem mingar um tempo. Eu, né? Pelo menos, e os flamenguistas. Tá triste então, né? Ontem teve Corinthians, né? E Juventude, mas algumas coisas, vamos chamar o Caio pra, né, a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu aí na última semana. Ah, a pessoa tem que se inscrever aqui no canal, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, não, pô. Já quase chegando a 170 mil, hein? Vambora. É, depois aí do... Caraca, Caio. Você, assim, eu nem... Provavelmente tá aqui nos links que você mandou. É o primeiro link. É o primeiro, tamo logo. É o primeiro link. Tamo lá. Tamo lá. E aí, e esse, é... Não, peraí. Esse, esse, que perfil é esse? 4x3 é tipo BRFoot. Mas é, mas é gringo? Gringo, gringo, aham. Então, é isso que eu tava... Eu vi vários perfis gringos, né? Como é que pode, Caio? Eu vi todos. Todos que eu sigo postaram... É lógico que posta tudo, óbvio. Tipo assim, como na era moderna a gente não teve pandemia, né? É a primeira, né? Antes foi o que? Gripe espanhola, sei lá. Mas, né? Nunca teve uma possibilidade de acontecer algo do gênero, né? Verdade. Aí, assim que as possibilidades existem, acontece no Brasil, é lógico. Acontece no Brasil, é grado. É lógico, é bóbvio. Caraca, mano, é o Linneuzinho, Caio. O Linneuzinho interrompeu... Não, o Linneuzinho interromperam o foot de domingo é foda, Linneuzinho. O Linneuzinho... Tá, e pior que o cara tinha óculos, cara, igual o Linneuzinho. Não, o maluco era o Linneuzinho. Não, pior que fizeram um vídeo, eu não sei o que, eu só ouvi, que eu tava vendo na TV, mas era alguém imitando o Mendonso, assim, Linneuzinho, não pode parar o jogo, Linneuzinho. Ai, meu Deus. Aí, o Neymar, o Messi ali, e o Messi meteu, você viu que o Messi meteu louco, né? O Messi meteu louco. Ah, não, por que que eles não falaram antes? Porra, não, velho. A gente não, a porra do técnico da Argentina meteu louco de não, os argentinos queriam jogar, os brasileiros queriam, pô. Todo mundo queria jogar, cara. Com coletinho de fotógrafo, queria jogar pra caralho. Meu Deus, cara. Não, a única cara possível pra esse momento é essa foto aí, é essa foto de estudo, Linneuzinho. Pois é, pois é. É, caraca, Brasil, regras, não é regras, né, cara? Tipo, é loucura. Não é pra amadores. Não é pra amadores, definitivamente. Esse é mais um capítulo de explica pro gringo o que aconteceu. Mais um capítulo. Né? Tipo. Caralho, como é que pode? Mas é, né? Mas eu acho que assim, tudo isso aí foi um combo, né, cara? Foi Brasil e América do Sul, né? E a Argentina fazendo merda. É, não, América do Sul juntos fazendo merda. Fazendo merda. Todo mundo merda. E o que eu acho, tipo, CBS, Comembol e FIFA, todo mundo falou. Eu não treinava com isso, tá? Isso aí não é com a gente. Não, não. Não treinava com isso. É assim, a Comembol assim, não. Ó, a partida aí que a FIFA organiza. Deu bem lá aí. Deu bem aí. A FIFA. Caraca, que loucura. É um jogando, pô. É bem, bem, bem Brasil mesmo, né? Essa história aí, pelo amor de Deus. Muito demais, muito demais. Ai, meu Deus do céu. E teve um monte de jogo internacional, né? Exatamente. A Alemanha meteu 6x0. Né? A Gnabry fazendo vários gols aí. Assim, as seleções europeias estão começando a... Sim, o bagulho está começando a ficar doido. Mas assim, beleza. Que é contra Gibraltar. Isso. É contra Andorra. É. Todas essas porras. Mas aqui a gente está jogando contra Equador e está se humilhando 1x0. Pois é, 1x0 contra Chile, quase morto lá também. Os caras estão fazendo trabalho deles, né? Aí a Espanha meteu 4x0, né? Estão embrasados lá. Não, foi só a placar. O Lukaku está insano. Está insano. O gol que ele meteu é insano, insano. Fica Adriano Imperador. Fica Adriano Imperador. Aí, aí... Ih, Itália Patron. Que time é esse, mano? Suíça. A Suíça não é qualquer time, né? Suíça, beleza. Mas está 36. Tem o link aí. Jogos aí sem perder, né? 36 jogos sem perder. De visibilidade. Pois é. 7x1. Polônia, moleque. O Lewandowski. 7x1. Eu não gosto muito de ver esse número, não. O Lewandowski é um negócio assim... Porque assim... Ah, o Lewandowski vai votar. Mas ele está a seleção da Polônia. Não importa. Ele vai lá e mete... É que nem o Howland. Que vai aparecer aí na Noruega. Meteu três gols. O Howland meteu três gols. Cara, o Howland vai levar a Noruega para a Copa? É isso? Será que vai acontecer isso? Cara, não duvido. Não duvido, hein? Caraca, moleque. Caraca, arrascaeta maravilhosa. Dois jogos, três gols, né? Dá para mostrar aí para o técnico do Uruguai que dá para jogar sem ser só... Lança para o Suárez e para o Cavani, porque você tem uma arrasqueta ali. Você pode, né, usar o jogador. E agora que o Suárez e o Cavani estão fora por causa do... Ah, dos bagulhos lá da Europa. Porque eles não puderam vir. Ó, arrascaeta dando aulas, né? Não tem que fazer contra a Bolívia. Mas o louco é que a Bolívia tem um artilheiro... Moleque, não. Isso aí parece multiverso o bagulho. Sim, exatamente. Tipo assim, a Bolívia tem um artilheiro das Eliminatóis com oito gols. Esse homem é o Marcelo Moreno. Ele está no Cruzeiro. Não, não, não. Que ele foi apresentado no Cruzeiro com o peito pintado e uma camisa do Cruzeiro. É só coisa bizarra dessa história. Caraca, mané. É loucura. É uma 1, Colômbia e o Paraguai, né? É, os jogos da Sul-Americana, né? É que aconteceram, né? É, o Equador empatou aí com o Chile. E, né, tem jogos aí. Tem mais um da Europeia que tem os gols do Raul. E o Griezmann meteu dois. Quando está jogando com a escolha da França, aí o cara resolve jogar, né? Não, agora você está no Barcelona também. Vai ver tirou a zica, né? O Depay meteu logo três. Seis é rolando, cara. Os caras estão maníacos. Os caras estão maníacos. Eu estou meio... Porque assim, cara, tudo bem. O Brasil é muito melhor que essa seleção, essa galera enfrentou aí. Mas, tipo... Caralho. Mas mesmo assim, o grupo da Holanda, a Turquia estava em primeiro com 11 pontos. A Holanda estava em segundo com 10. Algo assim. Tipo, esse jogo valia a liderança do grupo. Foi seis a um. Tá ligado? Caralho, ano que vem a gente vai ficar triste, né, cara? Eu estou achando que... Não, vai ser mais legal, pô. Vai ser legal. Tomara que a gente pegue Israel, Costa Rica... Mas não adianta, cara. Porque o maior era pega os caras bons, entendeu? Porque assim, o que faz... Eu acho que faz 20 anos isso. Caralho, faz 20 anos. Ano que vem vai fazer 20 anos, no caso. Vai fazer, né? Que a gente vai para a Copa, pega a seleção africana ou sul-americana, né? E aí a primeira europeia a gente perde. A gente já está assim há muito tempo. Já está assim, exatamente. Às vezes a gente pega uma europeia na fase de grupo, né? Mas aí passa. Ah, mas essas são aquelas Sérvia. Essas porra aí. É, mas não era a Croácia, não era a Croácia. Croácia é o tempo inteiro. O tempo inteiro é Croácia. É, o tempo inteiro é Croácia. O tempo inteiro é Croácia. Então, aí... Eu não quero... Cara... A gente podia... Eu sei lá. Porra, pergunto o caminho fácil. Quem? Põe, qual das seleções europeias das grandes que dá para a gente pegar para tentar ganhar, assim, tipo... Inglaterra. Inglaterra dá. Você acha que a Inglaterra dá? Dá. Só pela camisa, né, cara? Porque esse time da Inglaterra está forte, pô. Não, é um time maneiro, mas aí, irmão, é o Brasil. É o Brasil, porra. É. O foda é isso, cara. Eu tenho medo disso, porque a gente ainda... Eu confio na camisa. A gente ainda bota a banca... Eu estava nessa contra a Bélgica, né? Pois é. Eu estava nessa. É. Caralho, que merda. Bom. 6x1 aqui. Ó, o Haaland. 5x9. Ô, Haaland. Noruega meter 5 só tendo esse homem aí. Só tendo o homem. Que meteu 3, 3 gols do Haaland. Não, e é insano os gols que ele volta assim, tipo, a bola está sobrando, ele volta para buscar, ou uma que ele está parado, tipo, desistiu do lance, a bola caiu no pé dele para fazer o gol. Pois é. É bizarro. Esse moleque é uma insanidade. Ele e o Lewandowski, se eu não me engano, eu acho que nesse ano são os dois jogadores que tem mais gol do que jogo, né? É, ele tem mais gol do que jogo, se eu não tenho engano. Também é restringido em todo jogo, aí é difícil. Pois é, né? Ah, o Griezmann, meteu dois gols aí. Griezmann meteu dois gols. Ele está gritando aqui, foi um voltei para o Atlético aí, ó. Vou fazer muito gol no Barcelona. E a Dinamac, né? Dinamac vai ter os cinco caras, muitas goleadas, hein, nessa... Muitas goleadas, sim. Trinaturas europeias, né? Croácia aí ganhando a Eslovênia, 3x0. Os 36 jogos da Itália aí. 36 jogos. Ah, sempre o lado. Invicto a Itália. Jorginho ali. Jogo pra caralho. Jogo pra cacete, né? Teve os da Eurocopa aqui também. É isso aí, Itália voltando aí, vai ser um time muito complicado a Copa do ano que vem também. Os caras vão chegar muito embrasados. É, os campos europeus, né? Cheio de moral. E o Cristiano bateu o recorde, né? Ah, é. O maior goleador da história, né? De seleções. De seleções. De toda a história. Que coisa insana, né? Muito doido. O Cristiano é maluco. Maluco. Vamos ver agora no Manjá. Já teve o primeiro treino do Manchester United, né? Já. Inclusive, ele jogou com o Solskjaer, né? Que é o técnico. Sim, cara. Você é doido, né? Ele jogou o cara com a técnico dele agora. Que loucura, né? Muito doido. E agora, olha o último. O último nick é... Tem um penúltimo ainda. Tem um penúltimo. Ah, tem um penúltimo. Espera aí. Simplesmente o Cruzeiro Sports. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Vamos ver. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Até aí tudo bem? Ah, é. Ah, é. Pera aí. Pera aí. Que eu sei o que acontece nesse jogo daqui a pouco. O Goiás vai fazer um gol quase imediatamente. Isso foi ontem, né? Então, atenção. Vocês estão vendo a alegria do Cruzeiro por um gol no Goiás e tal. Os caras estão loucos. Luxemburgo. Atenção ao gol do Goiás. Luxemburgo! Olha o Goiás e o gol. Gol do... Gol do Goiás. Ah, tá sacanagem. Cara, não trocou nem o placar. O placar tá agora velho. Nem vi. Não, não, não. Olha só, olha só. Presta atenção. Presta atenção nesse amigo aqui, tá? A galera tá comemorando e ele está vendo o que está se desenhando. Foco nele. Foco nele porque a galera tá comemorando. E ele já está vendo o que está acontecendo aqui, tá? Presta atenção. Aqui, ó. Ele já está olhando porque aconteceu uma jogada. Ele falou assim, antes do gol. Já sei. Já sei o que vai acontecer. Ó. Ó, ele está olhando e... Não, peraí. Ah, não. Olha o Goiás e o gol. Gol do Goiás. Caraca, a vida do Cruzeirense está difícil, hein? Coitado do Cruzeirense. Cara, e eu achei... Eu não consegui comemorar um gol no Goiás. Em um momento, há um tempo atrás, né? Que a vida era difícil botafoguense, né? Mas a do Cruzeirense conseguiu ficar mais difícil do que a do botafoguense. É, parabéns aí, né? Porque... Parabéns dos envolvidos. Parabéns dos envolvidos. Difícil, hein? Difícil, hein? Caraquim. Pois é. Ó. Projeção. Caraca, essa do Cruzeiro. Toda semana tem um, né? É, Cruzeiro ganhando a loteria municipal ali. Cruzeiro e Vascão é sempre. É o Vascão, Vascão. O VAR é descalibrado de novo, Caio. Descalibraram o VAR de novo. Não, a gente tomou três... Descalibrou na... Não, descalibrou no jogo anterior. Aí perdeu pra Vair. É... Lisca... Lisca já, já, já... Coitado do Lisca. É... E aí o Vasco foi na STJD, ou na CBF, sei lá, pedir pra tirar o VAR da Série B. Aí... Aí é complicado, né? Virou bagunça, virou bagunça. Não, já bagunça há muito tempo, né, o Vasco? Tá difícil pro Vasco, realmente. Pois é. É isso aí. Tchau.